Reunião magna da Academia Brasileira de Ciências. Essa é uma reunião que é realizada anualmente e cada ano nós escolhemos um tema para a reunião. No ano passado o tema foi Imaginando o Futuro. O tema dessa reunião é os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu quero agradecer muito ao Edson Vatanabi por ter aceito esse encargo, essa tarefa de coordenar essa reunião. Vamos ter palestrantes nacionais e estrangeiros versando sobre os vários objetivos do desenvolvimento sustentável que estão nesse prospecto que vocês receberam. Eu espero, sem mais delongas, que esses objetivos do desenvolvimento sustentável iluminem a humanidade e muito especialmente o nosso país. Muito obrigado pela presença de vocês e eu quero passar agora a palavra ao coordenador desse evento, o Edson Vatanabi. Bom dia. Esse evento normalmente é abertura, é bastante simples, então eu vou falar pouca coisa. Quero começar aqui agradecendo o convite para coordenar essa reunião magna que foi feita pelo presidente da Academia Brasileira de Ciência, professor Luiz Davidovich. E com esse nome, reunião magna, acho que nem preciso explicar qual é a importância disso. O interessante é que poucos dias depois de eu receber o convite, não sei se eu já contei, mas encontrei com uma acadêmica nossa e eu contei e falei, puxa, fui convidado para coordenar a próxima reunião magna. E ela me disse assim, bem feito. Bom, esse ano, o professor Davidovich já falou, nós vamos discutir aqui os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU com base na ciência. E, como vocês podem ver aí, são 17 grandes objetivos, todos eles muito marcantes, já começa com a erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, terceiro, esse eu li mais um pouquinho, o título um pouco mais, inclui os idosos, então é bom para a gente, quatro, a educação, igualdade de gênero, cinco, e por aí vai. São 17 e não dá para escolher um ou outro que seja mais importante, são todos extremamente importantes e nós precisamos persegui-los. Para discutir isso, nós organizamos, são seis conferências magna, está aí na programação, com brasileiros, um professor especialista de Portugal e três dos Estados Unidos. Temos ainda seis sessões plenárias, agrupando de dois a três ODSs, contando com 13 brasileiros, um do Uruguai, uma dos Estados Unidos, uma da Austrália e uma da Holanda. Ainda vamos ter uma sessão especial com duas pesquisadoras, uma da Colômbia e outra de Cuba. e quero agradecer aqui de coração a boa vontade de todos os participantes brasileiros, estrangeiros, especialmente estrangeiros que vieram de longe, e também registrar o agradecimento especial aos coordenadores dessas sessões plenárias. Também é extremamente importante registrar os agradecimentos para o pessoal da recta guarda aqui da academia, que realmente garante o bom funcionamento de toda a sua estrutura. Aí começa a encabeçar pela Gabriela, deve estar por aí. Tem o Marco Cortesão, o Fernando Veríssimo, o Pedro e a equipe de mídias, Elisa Oswaldo Cruz e a equipe da comunicação e a secretaria da academia. Bom, como eu sou engenheiro e preocupado com o ODS, o 9, por exemplo, que fala de indústria, inovação, etc., só queria fazer um registro que a Academia Brasileira de Ciência, a Academia Nacional de Engenharia e a NAI, que é a National Academy of Engineering dos Estados Unidos, estão organizando um evento conjunto para atuar exatamente nesse tema na UFMG e a professora Virgínia, nossa acadêmica, que vai estar liderando esse evento. Bom, como já disse, essa reunião magna tem por tradição e foco não ter cerimônias de abertura do estilo convencional, nós vamos direto ao trabalho. Assim, quero agradecer a todos que colaboraram com essa reunião e agradeço também a todos os presentes e que em futuro próximo tenhamos um Brasil mais próximo de um mundo sustentável. Nós estamos meio longe disso. Eu dei uma olhada esse ODS para mim era interessante, mas muita coisa era novidade. e já vi que tem muita coisa que vai ser dita aqui que eu nem sei que não sei. Aquela tal da ignorância feliz. E certamente vou sair daqui mais cheio de dúvidas ainda. Talvez nervoso por saber que não sei. Espero que a gente tenha três dias de muito trabalho e muita reflexão essa semana e daqui para frente. Bom trabalho, queria agradecer e anunciar que a academia já há algum tempo vai estar investindo numa série que se chama série Ciência Gera Desenvolvimento. São vídeos curtos sobre alguma personalidade. Começaram, a primeira foi sobre a Joana do Beraina, acho que foi lançada no ano passado aqui. depois tivemos do Almirante Álvaro Alberto foi acho que meio do ano passado e hoje nós vamos ter a apresentação do vídeo sobre Marcos Mares Guia que vai ser apresentado aqui agora e logo em seguida nós passamos então para o trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Conheça Marcos Luiz dos Mares Guia cientista mineiro nascido em 1935 que colocou o Brasil na vanguarda científica. Mares Guia se formou em medicina mas nunca clinicou pois a pesquisa sempre foi sua paixão. Em 1964 ele foi para os Estados Unidos fazer um doutorado em bioquímica. Lá escreveu uma tese sobre a cinética de enzimas que são as reações químicas presentes nos organismos. Convencido da importância da independência científica e tecnológica do país em 1967 Mares Guia fundou com outros pesquisadores o curso de pós-graduação em bioquímica no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. O ambiente propício e a interação com os alunos deram origem apenas quatro anos depois a Biobras a primeira empresa brasileira de fabricação de... O médico Mares Guia se preocupava com os diabéticos que precisam de injeções diárias de insulina para sobreviver. Naquela época a insulina usada no tratamento era tirada de bois e porcos e embora fosse semelhante à insulina humana não era tão eficaz e podia com a insulina alérgica. O cientista então iniciou com sua equipe a busca por um método que usasse um componente humano como base. A resposta veio em 1990 com a insulina recombinante fruto de um processo inovador onde o DNA humano se recombina com o DNA da bactéria Escherichia coli que passa a produzir insulina humana. O novo método mais seguro e mais rápido leva apenas 30 dias contra 90 dias no método tradicional. Mares Guia sabia que avanços científicos só seriam possíveis com financiamento ininterrupto à pesquisa. Assim foi um dos criadores da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e atuou como presidente do CNPq. Além disso foi eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências em 1970. A invenção de Marcos Luiz dos Mares Guia melhorou a vida de milhões de diabéticos e fez do Brasil líder na produção de insulina humana. Seguindo seus passos hoje os pesquisadores brasileiros buscam a cura da diabetes por meio do transplante de células do pâncreas. Viu só como a ciência tem o poder de alavancar a economia de um país e a qualidade de vida da sua população? Ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia. Legenda Adriana Zanotto de Marcos Luiz essa sessão plenária vai ser coordenada pela professora Elisa Reis. Elisa, você apresenta então os... Bom dia a todos, bem-vindos é um prazer dar início a discussão dos ODS aqui e sobretudo nesse evento que celebra nossa confiança na ciência em tempos tão difíceis e mais uma vez quer dizer lembrar o próprio título da conferência é uma aposta no futuro sinalizando que ainda é possível ter uma manhã cheio de melhorias de progresso enfim a ciência tem que apostar no progresso mesmo eu não vou me estender mais vou tentar ser breve para dar chance aos meus colegas a quem agradeço muito por ter aceito o convite para participar e nós vamos seguir a ordem do programa começando com a professora Frávia Biroli que é doutora em história pela Unicampo professora do Instituto de Ciência Política da UNB pesquisadora do CNPq e presidente da Associação Brasileira de Ciência Política ela foi acessor participou do grupo de acessores da Sociedade Civil da ONU Mulheres e tem presença marcante nos debates públicos e acadêmicos sobre gênero e desigualdade também sobre gênero e política gênero e democracia seu livro mais recente é Gênero e Desigualdade Limites da Democracia no Brasil publicado em 2018 por favor Flávia só vou pedir que coloquem os meus slides acho que ele está nos vendo bom, bom dia a todas e a todos eu gostaria inicialmente de agradecer pela possibilidade de estar aqui agradecer a colega Elisa Reis pelo convite e aos organizadores do evento e reforçar a importância de estarmos aqui juntos mantendo a nossa adesão à relevância da ciência para a construção de um futuro melhor e de alternativas para os tantos desafios que se apresentam minha apresentação versa sobre um dos objetivos do desenvolvimento sustentável que é o objetivo 5 que trata justamente da igualdade de gênero e do empoderamento de mulheres e meninas o ODS 5 ele é dividido em várias metas como todos os objetivos são e eu optei por trabalhar especificamente com duas das metas a meta 5.4 e a meta 5.5 que tratam da valorização do trabalho doméstico e de cuidado não pagos e da garantia para participação plena e efetiva com foco na participação política por que que optei por esses dois e a minha exposição deixará isso claro porque entendo que são justamente esses problemas que essas metas colocam que são a divisão sexual do trabalho e as desvantagens na possibilidade de participação equânime das mulheres na vida pública que se desdobram em limites para que se possa lidar com outras questões como a da discriminação a dos direitos reprodutivos e sexuais outros dilemas que são colocados pelas demais metas que esse ODS 5 apresenta eu vou apresentar inicialmente alguns dados que dizem respeito mais diretamente a meta 4 que é essa que diz respeito ao trabalho doméstico e ao cuidado não remunerados então essa meta ela trata diretamente não apenas da questão do reconhecimento mas também já enquadra o problema do reconhecimento do trabalho não remunerado como um problema de caráter público que depende de políticas adequadas para que se possa então enfrentar as desvantagens que se colocam para as mulheres bom o indicador colocado pelo justamente incluído nessa meta do ODS 5 é a proporção de tempo dedicado ao trabalho doméstico e de cuidado não pago esses dados que eu coloco aqui eles são dados recentes divulgados pela PNAD pela Pesquisa Nacional do IBGE contínua o primeiro dado ali acima ele é um dado fundamental e eu queria inclusive ressaltar que nós até pouco tempo não tínhamos série histórica no caso brasileiro e hoje temos para poder entender esse é um registro atual mas nós hoje temos série histórica e o que nós vemos ali é o fato de que a média de horas dedicadas por semana pelas mulheres ao trabalho doméstico não remunerado e de cuidado ela é o dobro da média de horas dedicada pelos homens eu não coloquei esse dado aí mas eu que gostaria de mencionar que essa situação de dedicação então muito maior das mulheres ao trabalho doméstico ela vem desde a infância então quando nós observamos os segmentos mais jovens na pesquisa isso já está presente então trata-se de algo que é ao mesmo tempo um resultado eu vou discutir um pouco mas também é parte do processo de socialização de meninas e meninos nos dados que estão ali abaixo o que eu gostaria eu gostaria de chamar atenção para dois aspectos um é o fato de que quando as mulheres têm cônjuges ou companheiros o tempo que elas dedicam ao trabalho doméstico não remunerado não está aqui comparado mas é comparativamente maior ao tempo dedicado por mulheres que não têm cônjuges ou companheiros algo que não se altera no caso dos homens então as mulheres quando são casadas dedicam mais tempo ao trabalho doméstico e não remunerado outro dado para o qual eu queria chamar a atenção entre as pessoas ocupadas e as pessoas não ocupadas há uma variação mas as mulheres ocupadas e não ocupadas dedicam muito mais tempo então um percentual maior de horas médias semanais ao trabalho doméstico e de cuidado do que os homens e o que é muito interessante é que os homens não ocupados dedicam menos tempo do que os homens ocupados ao trabalho doméstico não remunerado então há uma questão que é constitutiva do modo de organização cotidiano da vida para além da ocupação mas na qual incide diretamente a conjugalidade no caso das mulheres bom se nós olhamos para dados relativos a trabalho desemprego e renda nós encontramos uma situação que considero importante para que se compreenda a questão do trabalho doméstico e não remunerado bom nós observando então aqui quarto trimestre de 2018 a taxa de desocupação a taxa de desocupação de mulheres é superior a taxa de desocupação dos homens o rendimento médio nominal do trabalho também é superior no caso dos homens relativamente a das mulheres também não aí se inverte então a taxa de desocupação é superior entre as mulheres o rendimento médio é superior entre os homens nós temos hoje uma diferença de cerca de 23% se nós trabalhamos apenas com a população entre 25 e 49 anos essa diferença inclusive cai para 20,5% no rendimento médio de homens e mulheres o que é interessante é que de fato há uma queda nessa disparidade trabalhando com o grupo entre 25 e 49 anos em 2012 ela era de 23,4% em 2018 ela é de 20,5% mas nós já tivemos resultados melhores em 2016 nós pela primeira vez tivemos uma disparidade no Brasil da renda média entre homens e mulheres inferior a 20% e desde então ela voltou a crescer então chamo atenção também para isso há indicativos de que existe uma relação entre essa nova ampliação da disparidade na renda média entre mulheres e homens que se refere a crise econômica as políticas de desinvestimento e a reforma trabalhista realizada no Brasil no ano de 2017 nós já teríamos alguns efeitos negativos para as mulheres se apresentando bom então as mulheres dedicam mais tempo ao trabalho doméstico e de cuidado elas estão desocupadas em um percentual maior do que os homens e elas têm uma desvantagem salarial mas elas estudam mais no Brasil essa é a realidade de boa parte do mundo hoje então nós não temos como compreender a causa dessa desvantagem nas relações de trabalho e no acesso à renda como algo que tenha relação com a educação isso muda o quadro em relação ao que se discutia há três ou quatro décadas aqui então o total da população com ensino superior completo no Brasil de 15,3% como se vê ali 16,9% no caso das mulheres e 13,5% no caso dos homens mas eu chamo a atenção para o gráfico que está à direita que nos mostra que existe uma diferença muito significativa no que ocorre quando estratificamos e trabalhamos com a população de 25 a 44 anos ou com a população de 45 anos ou mais então na população de 45 anos ou mais essa diferença no acesso à escolaridade ela existe em vantagem das mulheres mas ela é pequena como vocês veem ali 12,9% no caso das mulheres 11,6% da população no caso dos homens entre 25 e 44 anos portanto a população que nos traz uma indicação do movimento que tem havido em relação ao acesso ao ensino superior nós temos então uma disparidade bastante maior então 21,5% das mulheres entre 25 e 44 anos tem acesso ao ensino superior e apenas 15,6% tem ensino superior completo desculpem e apenas 15,6% dos homens é justamente a mesma população que eu antes mostrava aqui e dizia para vocês que quando a gente observa entre 25 e 49 anos o gap salarial é hoje de 20,5% então nós estamos falando do mesmo grupo populacional bom e se nós olhamos para o ensino médio que nos dá indicativos do que virá em pouco tempo bom o total da população brasileira e aí eu estou trabalhando com a taxa de frequência escolar líquida naquele grupo na faixa etária que deveria estar frequentando o ensino médio qual é o percentual da população que de fato frequenta o ensino médio 68,2% do total da população 73,5% das mulheres e 63,2% dos homens esses dados nos trazem uma indicação de que se há uma questão de gênero no acesso à educação e que não se reflete em vantagens na posição nas relações de trabalho essa questão de gênero ela é racializada então o grupo das mulheres brancas e dos homens brancos quando a gente olha a taxa de frequência escolar líquida ele se apresenta num percentual maior no ensino médio do que o grupo de mulheres pretas ou pardas e homens pretos ou pardos no caso do acesso à renda as mulheres pretas ou pardas estão na pior situação mas quando a gente observa o acesso ao ensino à escolarização são os homens pretos ou pardos que estão numa situação de maior desvantagem ainda assim nas relações de trabalho essas mulheres é que tem uma situação de maior desvantagem eu queria mencionar algo que me parece bastante relevante sobre as relações de trabalho e as desvantagens que se apresentam então uma questão é que as desigualdades de gênero são atravessadas permanentemente por duas outras variáveis ao menos que são raça e nível de escolaridade então não é possível discutir as desigualdades de gênero sem discutir desigualdades raciais no caso brasileiro mas nós temos nas desigualdades nas mesmas ocupações em grupos portanto mais homogêneos do ponto de vista racial e de escolaridade evidências de que o gênero se mantém como variável significativa eu queria dar apenas alguns exemplos brevemente um deles é o de professores do ensino fundamental a ampla maioria dos docentes de ensino fundamental é de mulheres ainda assim elas recebem 9,5% a menos que os homens então trata-se de uma profissão feminina essa disparidade na renda ela se reduz mas ainda assim ela é de 9,5% o que me parece importante a gente observar vimos ali que o acesso ao ensino superior é maior entre as mulheres mas é justamente nas profissões mais valorizadas socialmente que dependem do acesso ao ensino superior inclusive a pós-graduação em muitos casos que a disparidade se amplia entre médicos a disparidade é hoje salarial entre mulheres e homens de 28,2% entre advogados ela é de 27,4% isso também é segundo a PNAD contínua do IBGE não é só o salário que nos indica que existe uma questão mas também a caracterização sociodemográfica de mulheres e homens em diferentes profissões pensando no caso das profissões mais homogêneas do ponto de vista racial e educacional o que acontece como é que mulheres e homens conciliam vida doméstica e vida profissional eu vou só a título de exemplo também falar do judiciário e do caso da magistratura então os juízes federais e estaduais no Brasil as mulheres são 53% dos estudantes nos cursos de direito no Brasil então elas são a maioria mas quando a gente observa a composição da magistratura esses dados são do Conselho Nacional de Justiça são de um perfil realizado em 2018 são dados que traçam o perfil a partir de 2012 então nós passamos dos 53% de mulheres nos cursos de direito para 38% de mulheres na magistratura federal estadual é um percentual maior do que se tinha até os anos 90 bom 81% dessas mulheres são brancas então a questão racial que eu colocava é um grupo homogêneo do ponto de vista racial bastante homogêneo ainda que se trate de um grupo de pessoas brancas com alta escolarização com acesso a um espaço que é muito marcado por um perfil específico do ponto de vista socioeconômico 85% dos homens mas apenas 74% das mulheres que são juízes federais ou estaduais tem filhos 27% dos homens e 35% das mulheres na justiça federal e 18% dos homens e 25% das mulheres na justiça estadual não tem filhos 86% dos magistrados homens são casados mas apenas 72% das magistradas mulheres são casadas eu comecei falando justamente do tempo dedicado ao trabalho doméstico de cuidado que é algo que atravessa os diferentes grupos socioeconômicos embora existam diferenças importantes do ponto de vista racial e também socioeconômico sobretudo em um país em que as mulheres com maior acesso à renda as famílias com maior acesso à renda empregam trabalhadoras domésticas regularmente ainda assim em um grupo como esse das magistradas a gente consegue perceber os efeitos num grupo como eu disse relativamente homogêneo do ponto de vista racial e socioeconômico eu vou passar brevemente a falar de outros dados e eu peço a paciência de vocês porque depois eu vou amarrar eu volto a isso que eu apresentei agora porque agora eu vou falar muito brevemente do ODS da meta do ODS 5 que é a 5.5 que diz respeito a participação política no meu trabalho como pesquisadora na área de ciência política eu analiso há muito tempo os obstáculos à participação política de mulheres no Brasil Brasil e na América Latina e tenho cada vez mais chegado à conclusão de que eles são obviamente multidimensionais é o que a literatura as pesquisas acumuladas nos mostram mas eu trago essas duas metas porque existe uma conexão com a questão da divisão sexual do trabalho e do tempo dispendido com trabalho doméstico de cuidado não remunerados e eu chego a isso ao final bom no caso então dessa meta 5.5 a questão é a efetiva participação e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política econômica e pública mas eu vou trabalhar especificamente com o indicador relacionado a proporção de assentos ocupados por mulheres nos parlamentos nacionais por uma questão de economia de tempo e porque entendo que é um indicador que é bastante representativo das oportunidades de participação das mulheres em posições de liderança no mundo político segundo o ranking da união interparlamentar que mede a participação das mulheres nos parlamentos de 193 países o Brasil até 2018 ocupava a centésima quinquagésima segunda posição na taxa de representação de mulheres nos parlamentos e agora em 2019 após as eleições de 2018 eu vou voltar ao que fez essa diferença ocupa a centésima tridésima quarta posição no continente americano o Brasil está hoje à frente apenas de Antigua e Barbuda Bahamas Belize Haiti e Paraguai mas esta não é de fato uma questão um problema o problema da subrepresentação não é um problema regional regionalmente nós temos tido bons resultados entre os cinco países com maior percentual de mulheres no parlamento 13 estão justamente na América Latina que são Cuba Bolívia e México entre os cinco países com maior percentual entre esses 193 em que nós ocupamos hoje a centésima trigésima quarta posição aqui só para vocês observarem o que é que aconteceu nós temos uma legislação de cotas no Brasil a legislação de cotas que se aplica às eleições para o Parlamento Federal para o Congresso Nacional para a Câmara dos Deputados especificamente ela é a lei 9.504 de 1997 e essa legislação ela reserva 30% de vagas nas listas partidárias eleitorais nós só tivemos de fato algum resultado eu já explico o que ocorreu a partir do momento em que houve modificações nessa legislação porque a legislação de cotas brasileira ela foi feita para não dar certo então foi com um incremento na legislação que nós passamos a ter alguns resultados poucos resultados ainda ocupando hoje a centésima trigésima quarta posição por que que essa legislação não funcionou porque no momento em que ela foi criada reservando 30% de candidaturas para um dos sexos nas listas eleitorais partidárias aumentou-se o número total de candidaturas que poderiam ser lançadas pelos partidos em 120% chegando até a 200% porque tem uma questão específica que permite essa essa oscilação então 30% nas listas mas um número maior do universo de candidatos lançados pelos partidos os partidos interpretaram que não era possível preencher os 30% mas apenas reservá-los foi isso que mudou ali em 2009 na alteração na lei das eleições nessa alteração da lei se passa a ter uma redação que obriga os partidos coloca então o preenchimento dos 30% de mulheres como obrigatório para os partidos políticos porque também que não deu certo porque a reserva de vagas em lista partidária em um sistema eleitoral de lista aberta e sem ordenamento estabelecido ela pode ser facilmente esvaziada é diferente por exemplo do caso da Argentina tem lista fechada e ordenada que foi a primeira lei de cotas da América Latina que é de 1991 e que teve um resultado em poucos anos finalmente porque essa lei foi criada sem que houvesse não apenas um modo de estruturação da lista mas também sem que houvesse aporte de recursos e de tempo nos meios de comunicação para a campanha é isso que mudou em 2018 em 2018 uma decisão uma resolução do Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação mínima de 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha após uma reforma eleitoral uma reforma no sistema eleitoral que criou o Fundo Eleitoral de Campanha então essa reserva ela fez com que nós passássemos a ter então a mudança na legislação em 2009 fez que nós passássemos a ter um percentual mais próximo da reserva de 30% a mudança ali em 2018 fez que nós passássemos a ter também um percentual maior de mulheres eleitas nós saltamos 50% de uma eleição para outra de 10% para 15% hoje o debate que se coloca no âmbito da organização das Nações Unidas ele é um debate que trabalha com a paridade como referência então nós estamos muito distantes da paridade mas eu quis mostrar para vocês a incidência da legislação por quê? porque hoje nós sabemos bem que o problema não é a falta de vontade de participação política das mulheres as mulheres participam em vários espaços eu trouxe para vocês aqui um dado que ajuda a entender isso as mulheres são 45% das pessoas filiadas a partidos políticos no Brasil vejam o percentual de filiação é uma vez e meia o percentual de candidaturas femininas à Câmara dos Deputados que só chegou aos 30% 32% em 2018 como eu mostrei naquele gráfico anterior é três vezes o percentual de mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados que só chegou a 15% pela primeira vez em 2018 e é quatro vezes o percentual de prefeitas eleitas que foi de 11,6% em 2016 então as mulheres participam as pesquisas mostram que elas buscam inclusive afiliação aos partidos políticos mas algo acontece que impede que elas então tenham o acesso a essa participação mais equânime só muito brevemente porque eu vou terminando no caso dessa meta 5.4 os desafios que a gente observa eles tem relação com velhos e com novos obstáculos e eu queria falar um pouco disso porque isso me permite conectar ao início da minha fala essa discussão e eu vou então finalizando eu costumo trabalhar com três isso varia entre autoras eu trabalho com três conjuntos de obstáculos para se compreender os limites da participação das mulheres na vida pública eles obviamente se sobrepõem em muitos sentidos mas são obstáculos de caráter estrutural de caráter político institucional e de caráter simbólico entre os obstáculos de caráter estrutural está sobretudo a divisão sexual do trabalho com a qual eu comecei essa fala então quando nós tratamos desses dados sobre o tempo dedicado por mulheres e homens ao trabalho doméstico não remunerado ao trabalho de cuidado não remunerado assim como a posição diferencial que mulheres e homens ocupam em desvantagem para as mulheres nas relações de trabalho mesmo quando elas têm maior acesso ao ensino à educação formal nós estamos justamente observando como é que se cristaliza a responsabilização diferenciada de mulheres e homens pelo trabalho cotidiano na vida doméstica como ela se transforma em uma posição diferenciada na vida pública então essa desvalorização do trabalho realizado pelas mulheres ela limita a empregabilidade e as oportunidades de participação o que que ocorre hoje eu peço desculpas agora que eu vi que ficou sobreposto ali o que que ocorre hoje o que que eu considero como novos obstáculos embora não sejam de ontem nem de anteontem as diretrizes político-econômicas que restringem investimento público em políticas de cuidado e a redução das garantias ao trabalho estou pensando mesmo nas transformações na legislação trabalhista na menor proteção a trabalhadores e trabalhadores elas acentuam as desigualdades de gênero então não se trata falar de divisão sexual do trabalho não é simplesmente se pensar numa redivisão do trabalho na casa entre homens e mulheres mas é se pensar em que soluções públicas que soluções coletivas nós temos para que quem assume o trabalho fundamental de cuidar de outra pessoa o trabalho fundamental de reprodução social não seja punido por isso que é isso que os nossos dados mostram a dimensão político-institucional que é a dimensão que me permite pensar de maneira mais direta a participação política é a dimensão da reprodução histórica do poder masculino no âmbito político político-partidário é onde entra o papel das instituições políticas do sistema político dos partidos e eu tratei da fragilidade da lei de cotas brasileira o que que nós temos como esses são desafios históricos o que que nós temos como novos desafios hoje nós mal começamos a qualificar essa legislação de modo que ela produza resultados por isso que eu coloquei aquele gráfico temporal para vocês verem os resultados e o que é que mudou foi justamente o incremento na legislação é o que aconteceu em todos os outros países que conseguiram na América Latina incrementar a participação política das mulheres eu não tenho tempo para falar sobre isso mas é a incrementação na legislação não é o espaço político-institucional não se abre às mulheres essa é a experiência histórica sem que existam alternativas institucionais voltadas justamente para se construir essa maior participação o que ocorre hoje no Brasil mesmo com poucas mudanças há uma reação à política de cotas justamente quando as mudanças na legislação mostram que é possível incrementar a participação das mulheres há riscos de retrocesso e uma que demonstram uma resiliência de fato no domínio masculino no âmbito dos partidos políticos que é o ponto fundamental fico depois aberta a qualquer discussão por fim a dimensão simbólica a dos estereótipos e estigmas ela é baseada justamente no que nós definimos como dualidade entre o público e o privado que naturaliza o pertencimento das mulheres à esfera privada mesmo quando essas atuam fortemente na esfera pública essa naturalização se desdobra em desvantagens para as mulheres quando estão atuando como atuam o maior percentual das mulheres hoje cerca de 59% das mulheres desempenham trabalho remunerado então essa naturalização o que ocorre hoje quais são os novos desafios há uma reação ela não existe só no Brasil ela é uma reação ampla aos fundamentos da agenda da igualdade de gênero e da diversidade sexual vocês já devem ter ouvido falar ela se expressa muito fortemente na campanha contra a chamada ideologia de gênero que é uma campanha contra os fundamentos desse ODR 5 contra os fundamentos da igualdade de participação na vida pública de mulheres e homens no caso brasileiro essa campanha chega como política oficial ao governo federal em pelo menos três ministérios então de fato nós estamos lidando com algo que é mais do que uma reação diluída socialmente é uma campanha transnacional e é uma campanha que atinge os fundamentos do que estamos aqui discutindo sem que a igualdade de gênero seja uma referência os dados que eu mostrei de desvantagem para as mulheres não são um problema se a igualdade de gênero não é uma referência no caso por exemplo do debate sobre participação política no âmbito da ciência política até os anos 70 a baixa participação das mulheres era vista como um problema das mulheres do comportamento das mulheres hoje ela é vista como um problema das democracias eu finalizo muito brevemente aqui são só marcos recentes o consenso de Quito de 2007 a estratégia de Montevideo de 2016 colocam a paridade de participação das mulheres na vida pública como um elemento fundamental para a promoção da igualdade de gênero mas também da dignidade das mulheres então há uma conexão entre participação igualdade e dignidade muito brevemente a paridade como propulsora determinante da própria democracia como se coloca no consenso de Quito de 2007 então a ideia de que como eu mencionava não se trata de um problema de um grupo ou de uma minoria mas de um problema das democracias do modo como nós nos organizamos como sociedade se as desvantagens para as mulheres denotam obstáculos a sua participação na esfera pública o caso da estratégia de Montevideo então para a implementação da agenda regional de gênero no âmbito do desenvolvimento sustentável também então o entendimento de que depende da paridade como pilar central para as condições para o exercício pleno de direitos humanos e da cidadania eu diria que o problema que a gente tem com o qual a gente tem que lidar o maior desafio é justamente aprofundar o entendimento de que não estamos falando de uma questão que diz respeito a um grupo não se trata de um tema específico de uma questão minoritária mas de como a sociedade se organiza dos desafios que se colocam para a própria democracia em um contexto em que nós discutimos processos de desdemocratização a ciência política globalmente hoje não discute o incremento das democracias liberais mas processos que nos mostram que existe crise não a crise que discutíamos até os anos 90 mas formas de limitação de dentro de desdemocratização de pós-democracia como diriam alguns autores eu menciono diretamente o Colin Crouch que usa essa expressão termino portanto com um entendimento de uma dessas autoras Wendy Brown que é uma das autoras que trabalham com o conceito de desdemocratização que nos diz que um dos problemas característicos das transformações em curso nas democracias hoje é que a desigualdade se transforma em algo não só normal mas normativo a noção de igualdade de gênero ela reverte o normal e o normativo das desigualdades entre mulheres e homens na sociedade sobretudo no que diz respeito a participação na vida pública muito obrigada aplausos muito obrigada Flávia por essa bela exposição a gente vai continuar discutindo desigualdade porque afinal de contas as ODS são estritamente interligadas passamos então agora a tratado S10 especificamente desigualdade e vamos contar com a apresentação do Fernando Filgueiras foi apresentado como uruguai que o é mas é um pouco brasileiro também ele é doutor em sociologia pela North Western University pesquisador sênior do centro de implementação de políticas públicas para a igualdade e crescimento da Argentina e do centro de investigações e estudos do Uruguai foi coordenador do programa sobre pobreza e exclusão social da Universidade Católica do Chile social affairs office da CEPAL no Chile também e vice-ministro da educação no Uruguai Fernando de Flores Obrigado eu vou fazer a apresentação em português portunhol e por momentos em inglês mas eu acho que o melhor é tentar esse português portunhol agradecer a Academia Brasileira das Ciências e a Elisa pelo convite e vou fazer uma apresentação sobre o tema de desigualdade não só no Brasil ou na América Latina mas com um olhar mais global e logo aterrissado mais nas preocupações da América Latina e do Brasil o primeiro ponto é simplesmente uma reflexão em torno a dois discursos paralelos que tem dominado o debate em torno ao tema do desenvolvimento logo uma apresentação sobre os temas da desigualdade no nível global e no nível nacional e as causas algumas das causas que estão detrás desses processos de incremento em geral da desigualdade agora vamos ver tem alguns alguns elementos que que calificam essa afirmação e logo vou me deter em particular nos desafios que eu acho que no nível nacional e no nível dos estados estão presentes para confrontar esse processo de desigualdade e no nível global algumas menções também já que um dos argumentos centrais dessa apresentação é que eu acho que crescentemente os estados nacionais tem limites para criar um formato redistributivo robusto na atual arquitetura global em outras palavras a atual forma da globalização limita a capacidade dos estados nacionais de redistribuírem mais o que são ganhos de produtividade e riqueza acumulada então simplesmente ter uma algo que nos lembre dos problemas de regiões com altíssima desigualdade América Latina todos sabemos uma região particularmente desigual e o tema da desigualdade não é só ruim pelo tema do desenvolvimento social pelo tema do bem estar pelo tema do crescimento altos níveis de desigualdade superando um certo patamar tendem a ter uma correlação negativa com estabilidade e robustez do crescimento econômico mas não é só por isso é também pelo tema da estabilidade política em particular regiões altamente desiguais caem nesse tipo de pêndulo que a América Latina tem caído tantas vezes entre uma crise de incorporação que leva a formas mais bem populistas de inclusão e crises de acumulação que são criadas muitas vezes pelos formatos mais populistas de inclusão que levam logo a um processo de desmantelamento do Estado mais uma vez retirando ele do jogo redistributivo os dois discursos que eu acho que se confrontam crescentemente no âmbito global é um discurso que nos convoca aqui que é o discurso dos Sustainable Development Goals dos objetivos de desenvolvimento sustentável que é um discurso de direitos que é um discurso de igualdade que é um discurso eminentemente social e um outro discurso e um outro componente que enfatiza a necessidade da eficiência da competitividade numa lógica de contenção dos costos do trabalho modéstia fiscal e margens de ganância competitivos para o capital esses dois discursos que estão presentes hoje no debate global tendem o final a equação final vai dar um resultado que é mais orientado ao tema do fiscal containment dos profit margins etc que é aquilo dos direitos isso não quer dizer que o multilateralismo e os mecanismos que a gente tem se dado para avançar num projeto humanizador que está conteúdo nos objetivos do desenvolvimento sustentável não sejam importantes mas não são suficientes para domesticar moderar esta outra tendência da globalização liderada pelo capitalismo pelo capital então quero ir para trás como vou para trás aí aí ok processos de mudança tecnológica globalização dominância financeira crescente cria condições para que o segundo o segundo tipo de discurso e de realidade tenda a se consolidar ainda assim eu acho que os estados no nível nacional podem e devem fazer coisas melhores para confrontar os processos de incremental desigualdade para isso e em particular para a América Latina eu vou insistir temos que repensar o contrato entre capital e trabalho o contrato geracional e o contrato de gênero esses são os três contratos que eu acho que precisamos repensar e transformar se pretendemos desde o estado nação desde o estado nacional uma política mais efetiva de combate à desigualdade deixa eu passar um pouquinho e mostrar simplesmente alguns dados não agora globais e com as tendências presentes a gente não só não vai chegar ao objetivo 10 vamos estar muito por embaixo do objetivo 10 se a gente olha para o que tem acontecido com a desigualdade no nível nacional e no nível global temos o incremento do 10% da proporção da riqueza que se apropia o 10% mais rico tem se incrementado em praticamente todas as regiões do mundo e todos os países mais importantes aí a China Índia Canadá Estados Unidos Rússia Europa América Latina é um caso particular de fato América Latina nos anos que vão aproximadamente dos anos 2000 ao 2012 2013 tem vários países que diminuem a desigualdade não é o caso predominante nos restos dos países mas é claro América Latina parte de níveis de desigualdade extremamente altos e os últimos dados estão sugerindo que tanto no combate à pobreza como no combate à desigualdade a América Latina não necessariamente logrou entrar numa fase virtuosa autossustentável e que temos um processo de reverso a evolução do ingresso do 50% mais baixo e do 1% mais rico na economia mundial esses dados aí eu sou daltônico então eu não sei se tem a mesma cor ou não tem a mesma cor as coisas aí mas o que está embaixo é o crescimento do 50% mais baixo da renda como vê tem um leve incremento no final mas é basicamente uma flat line e o outro é o incremento até a crise de 2008 muito claro depois tem uma queda do 1% mais rico se vemos evidência de longo prazo entre países o que podemos ver é o caso dos Estados Unidos é possivelmente o caso mais claro de diminuição da desigualdade entre os anos 40 e 70 e incremento para retornar aos níveis prévios da crise do 29 de desigualdade em 2014 mas vivemos também os países nórdicos com níveis muito menores de desigualdade isso aí é coeficiente de Gini que media a desigualdade vemos também que tem um incremento logo dos meios dos 90 quando olhamos os países em desenvolvimento aí a América Latina o exemplo que eu estou tomando dessa Argentina marca uma diferença estamos vendo tem uma caída da desigualdade relativamente importante entre 2000 e 2010 não é isso que acontece nem com a China que tem um incremento brutal da desigualdade nem com um país como a Indonésia que a partir dos 90 depois das crises dos 90 na Ásia também vai incrementar a desigualdade agora esse tema da desigualdade é importante não só para o objetivo próprio da desigualdade é muito importante para o objetivo 1 do logro de diminuição da pobreza a lógica pela qual você diminui pobreza num país e no mundo em geral é crescimento e diminuição da desigualdade um balanço adequado tem os dois componentes operando na diminuição da pobreza agora se a gente fica no escenário 3 que é continuar a tendência o mundo começa a ter a tendência de incremento da desigualdade que teve os Estados Unidos nos últimos 30 anos então a renda média dos 50% mais pobre vai avançar como os triangulinhos como eu sou da autônico não vou falar da cor mas é triângulo está vendo vai avançar muito menos isso quer dizer que vai ter um porcentagem muito importante dessa população que vai permanecer por embaixo do nível de pobreza entre países o tema da desigualdade entre países tem dois gráficos aqui tem um que parece muito complicado mas eu quero mostrar simplesmente uma coisa e deixa dizer uma coisa o mundo desenvolvido está horrorizado com o tema de desigualdade hoje pelo que tem acontecido desde os anos 80 e 90 para frente o que eu sempre falo para eles é que se eles tivessem morado na América Latina essa foi a nossa realidade sempre e que se bem temos que reconhecer que o processo de globalização tem incrementado notoriamente a desigualdade dos países centrais isso é um dado também tem diminuído parcialmente a desigualdade entre países dito de outra forma na época de ouro do capitalismo do welfare dos países centrais sem dúvida que diminuiu a desigualdade intra-país daqueles países que desenvolveram altos níveis de imposição à renda e fortes sistemas redistributivos mas a distância entre países por exemplo entre parte da América Latina e Europa e os Estados Unidos incrementou-se é verdade em parte o argumento neoclássico de que se você deixa uma maior e livre mobilidade do capital ele indo para as zonas onde o trabalho é mais barato vai também colocar dinheiro nessas regiões a apertura da China e da Índia ao comércio mundial tiveram um impacto brutal sobre a diminuição da desigualdade entre países e isso é que mostra o gráfico de lá quando você vê os países de renda média a taxa meia de crescimento interanual do PIB esse ponteadinho que tem de 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 tramo largo é os países de renda média que crescem bem por em cima dos países de renda alta mas também dos países de renda baixa África subsahariana em particular quer dizer você quando olha para o mundo você vai ver que tem melhorias para os países de renda média não tão assim para os países de renda baixa ou particularmente baixa e tem um incremento da desigualdade que acompanha essa diminuição da desigualdade entre países tem um incremento da desigualdade intra países e é claro que isso se manifesta em diminuições da pobreza muito diferentes nos países de renda média e nos países de renda baixa eu posso tem forma de colocar a luz aí não essas três distribuições da renda qual é? não aí a gente pode ver três distribuições da renda diferentes entre o que está no eixo vertical é a quantidade de pessoas em milhões em mil e o que está no eixo horizontal é o dinheiro quanta gente você tem embaixo das diferentes curvas e o que você pode ver aí é que a curva de dois mil é a curva que gerou uma classe meia internacional essa é uma curva que não existia em 1929 e que estava partida era bimodal em 1970 com os países desenvolvidos na parte da direita da curva e os países emergentes nessa parte concentrada mais pobre da esquerda da curva pelo tanto a gente tem que considerar que o processo de globalização tem trazido notícias complexas em termos de incremento da desigualdade internacional mas alguns elementos positivos no que diz respeito à desigualdade entre países aí tem a famosa curva do elefante que foi criada por por um acadêmico que mostra o crescimento acumulativo promédio entre 1980 e 2016 dos diferentes percentis da distribuição do ingresso para pôr o gráfico na forma mais simples o que você pode ver é que no final da distribuição na parte mais pobre da distribuição o crescimento promédio do ingresso é mais baixo que um pouquinho mais para frente está vendo o 10% mais pobre cresce a uma taxa acumulativa de 60 a 70% mas o 20% já quando está entre 20 e 30% está em cima do 100% agora bem logo começa a cair essa melhoria e só depois o 85% quer dizer o 15% mais rico é que começa a subir fortemente novamente o nível de crescimento do ingresso promédio relativo verdade dos grupos por presentes e aí a gente tem três narrativas de por que aconteceu essa curva do elefante entre 1980 e 2016 uma é que a globalização uma é a narrativa do Trump a globalização favoreceu aos países em desenvolvimento particularmente a China a Índia e outros em detrimento dos setores obreiros trabalhadores e das classes médias dos países centrais a segunda narrativa é uma narrativa sobre o problema de qualificações e profundidade e extensão das qualificações perante a revolução tecnológica então olha para a outra flecha que vai dessa parte hundida para a parte mais rica e é não teve um processo de deepening qualifications de profundização e democratização das qualificações adequado para o processo de revolução tecnológica que a gente estava vivendo e pelo tanto você tem um incremento da desigualdade do lado direito e a terceira é a versão mais crítica é Oxfam e é o argumento olha a gente criou um escenário tão favorecedor do 1% do 5% mais rico que eles ficaram com tudo todo o resto foi por embaixo e é importante reconhecer que isso que mostra o aumento relativo no nível de ingressos é uma forma de olhar para a desigualdade mas tem uma outra forma que é absoluta a gente olha para essa curva do elefante e diz não está tão ruim assim não de fato o 20% mais pobre cresceu 100% ou por em cima do 100% é bastante bom não é tão ruim assim não claro que 100% do ingresso do 22% mais pobre não é a mesma coisa que 40% ou 80% no ingresso do 10% mais rico aí tem os dados vocês me escutam o que eu falo aqui eu estou para mostrar a mudança relativa em termos de ingresso perfeito aí escuta a mudança relativa em termos de ingresso do 10% mais rico é 42% do 90% a 99% mas o aumento no ingresso neto é 13.739 dólares o aumento de 102% do grupo que é entre o 20% e o 30% mais pobre da distribuição foi 102% do câmbio relativo mas o câmbio absoluto foi 1.664 dólares por que é importante notar isso? porque a gente não se compara uns com os outros pela apropriação relativa da riqueza ou pelo aumento relativo só dos ingressos mas pela distância absoluta entre um e outro ingresso a percepção da desigualdade tem muito a ver não só com a desigualdade relativa mas com o incremento da desigualdade absoluta e isso é uma das coisas que tem acontecido no mundo sabemos que as causas estruturais detrás de muitos desses processos de desigualdade incremental tem a ver com um processo de globalização financiarista desbalanceado um processo de mudança revolução tecnológica com debilidade no processo de profundização de calificações a la Kuznets e processos demográficos e de transformações familiares que tem a ver muito com temas de gênero também que a gente vai ver um pouquinho e um processo de certa retração do Estado ou incapacidade do Estado eu vou me deter em particular nos desafios no nível nacional e depois vou fazer só alguma referência aos desafios globais a gente pode voltar para aqui depois basicamente são quatro configurações de países com exemplos Japão e a Coreia apresentam processos de alto crescimento da produtividade no PIB com pressão salarial baixa desigualdade de mercado mas limitada a redistribuição logo dessa baixa desigualdade de mercado o outro caso relativamente virtuoso são alguns países quase todos os países nórdicos e alguns países da Europa continental alto crescimento da produtividade compressão do salário baixa desigualdade de mercado e ainda acima disso forte redistribuição América Latina junto com parte de África do Norte e parte dos Estados Árabes pertencem a países de baixo crescimento da produtividade dispersão salarial alta e segmentada desigualdade de mercado e baixa anula a capacidade redistributiva do Estado aí depois tem um grupo de países que são dois tipos que realmente aparecem como um mas são dois países que tem tido alto e baixo crescimento da produtividade aí você tem os liberais que tem tido alto crescimento da produtividade com alta relativa desigualdade e moderada redistribuição e os países do sul mediterrâneo da Europa que tem confrontado crises de baixa produtividade nos últimos 15, 20 anos mas que tem menor desigualdade de origem e uma redistribuição também moderada vamos ver então baixo essas configurações quais são os três contratos pensando em particular para a América Latina que a gente tem que rever se quer um Estado Nacional com maior capacidade de combatir a desigualdade vamos passar isso bom isso que estou mostrando aqui é para o conjunto de países da OECD e é o gap entre produtividade e salário se você toma 1999 a 2011 você vê que o salário real o índice de salário real cresce sistematicamente por embaixo do índice de produtividade é claro que importa muito onde você começa quando você considera o 100 porque isso podia estar desbalanceado para um lado ou desbalanceado para o outro o que é consistente que nós vemos para o mundo desenvolvido em geral um incremento importante da produtividade e um incremento muito por debaixo da compensação salarial que leva com que a distribuição funcional da riqueza tenha se corrido muito para o lado do capital e uma diminuição do preço do trabalho e a sua apropriação dos ganhos de produtividade nos Estados Unidos a gente pode ver algo similar e se temos que pensar num novo contrato de produtividade temos que pensar num novo contrato de capital e trabalho agora bem América Latina é um caso particular a diminuição da desigualdade que a gente tem na América Latina nos últimos 11, 12 anos teve a ver com muitos fatores mas em alguns países teve a ver realmente com um processo de incremento do salário por em cima da produtividade e isso tampouco é sostenível indefinidamente no tempo então o argumento aqui que eu tento fazer é que os salários deveriam se incrementar em linha com a produtividade em ciclos relativamente largos não é cada ano não tem problema assim 3, 4, 5 anos você tem diferenças mas não pode ter 10, 15 anos onde a produtividade cresce muito por em cima do salário ou o salário cresce muito por em cima da produtividade se os salários incrementam por embaixo da produtividade então eu acho que uma boa estratégia é que a capacidade impositiva do Estado e o gasto social o salário social na forma de serviços e transferências deveria crescer levemente por em cima da produtividade de fato essa é a trajetória dos países nórdicos não eram salários que cresciam por em cima da produtividade de fato cresciam um pouco por debaixo da produtividade mas o resto era o Estado de bem-estar que se apropriava de ganhos da produtividade do capital e voltava isso numa forma eficiente de investimento social os mercados de trabalho e pensando em particular para a América Latina eu acho que nós temos que nos mover a mercados de trabalho mais flexíveis mas é claro flexibilizar o mercado de trabalho sem um sistema de bem-estar que gere um sistema de asseguramento básico aos cidadãos é gerar precariedade mas a gente tem que tentar se mover desde uma modalidade onde protegemos a posição do empregado a proteger o indivíduo o cidadão e taxas altas de emprego agora uma parte da desigualdade da América Latina tem muito a ver com esse problema da produtividade baixa produtividade segmentada a produtividade e uma distinção muito grande entre quem está dentro do mercado laboral formal com privilégios e quem está fora do mercado laboral formal bem então isso com respeito ao contrato de produtividade mas o outro contrato que a gente tem que mudar é o contrato de gênero não só por razões como foram apresentadas pela Flávia que tem a ver com desigualdade também pelo tema de produtividade e eficiência uma coisa que mostrou a Flávia claramente é que o nível educativo da mulher hoje é claramente superior ao do homem ainda assim o nosso sistema econômico se dá o luxo de subempregar as mulheres com mais e mais altos níveis de qualificação verdade então eu quero demonstrar isso que a América e Bluffield depois vai apresentar amanhã no tema de gênero com muito mais detalhe mas eu quero apresentar duas coisas que eu acho que são fundamentais para entender os níveis de desigualdade na América Latina o primeiro tema de estratificação da fertilidade ou da fecundidade é fertilidade ou fecundidade fecundidade a América Latina já está em níveis por debaixo da taxa de o que se chama em demografia a taxa de remplaço muitos países o Brasil é um deles mas sem uma convergência clara de fecundidade e antistratos sociais em particular tem convergido um pouco em quantidade mas muito pouco em calendário quer dizer que você tem taxas de fecundidade adolescente e maternidade adolescente extremamente altas nos setores pobres oh Deus do céu dois minutos ok mas basicamente quando você olha aí uma pessoa uma mulher com universidade completa ou mais aos 30 anos a metade tem filho se tem menos de oito anos de ensino aos 18 anos 17 anos a metade tem filho essa é a diferença para a América Latina e isso claro tem um impacto notório sobre o tema da participação laboral da mulher a participação laboral da mulher na América Latina é extremamente estratificada também isso quer dizer que as mulheres com ensino básico ou menos não tem mais de 40% de participação laboral as mulheres com universidade completa 72% é claro ainda com a discriminação que recebem as mulheres universitárias em termos de salário mas em termos de participação laboral estão perto dos homens as mulheres daqui não é por isso que no último estudo de ONU Mulheres a gente fala de mulheres em situação de sticky floors ou pisos pegajosos escadas quebradas que são as mulheres no meio e tetos de cristal como diferenças nas formas de discriminação que tem muito a ver com esse dado que a América vai depois contar para vocês eu não vou contar mas basicamente mostra o tema do trabalho não remunerado de homens e mulheres por quintil de ingresso e a notória diferença que você tem entre mulheres de quintil um é a curva mais alta em termos de horas de trabalho não remunerado mulheres do quintil 3 e mulheres do quintil 5 não só em calendário o calendário reprodutivo você pode ver aí por quando começa a subir cada uma das curvas mas também em termos de quanto podem substituir com trabalho doméstico contratado ou com mercado as tarefas de cuidado e do hogar os homens como podem ver são relativamente inelásticos a edade quintil etc o contrato geracional e é a cabo não vai dar para ir no tema global a diferença de boa parte da Europa América Latina em particular os países de renta média alta e alta vão transitar pela transição demográfica de uma forma muito mais acelerada e vão envelhecer de uma forma muito mais acelerada que os países europeus a nossa forma de organizar o nosso welfare state o nosso sistema de bem estar tem um forte sesgo pro idoso pro adulto maior que gera um desbalance geracional não é a única ração mas é uma das rações a outra é fecundidade estratificada como eu mencionei pelo qual quase todos os países da América Latina pelo menos duplicam a pobreza infantil respeito a pobreza geral o caso do Brasil e do Uruguai muito mais extremo quadruplica quintuplica não sei nesse momento quanto é aí o contrato geracional tem que revisar não vai dar para explicar tudo isso mas simplesmente me permitam colocar isso isso surge de um estudo sobre sistemas de transferências intergeracionais e a pergunta que se faz é simplesmente como o consumo de crianças e adolescentes e jovens de 0 a 24 anos é financiado em diferentes partes do mundo na América Latina tem um 21% que trabalha o próprio 61% depende da família e 18% depende do Estado quer dizer que muito depende da família onde você nasceu o tipo de consumo que você vai ter e o nível de consumo que você vai ter olha para o outro exemplo extremo que é a Finlândia 50% é financiado pelo Estado 28% pela família e 19% pelo trabalho próprio o músculo distributivo no início da vida que tem outros Estados é muito superior ao que temos na América Latina e isso tem a ver também com decisões políticas sequenciais que a gente tem feito com respeito a quanto dinheiro a gente coloca em que forma de estratificação a gente coloca nos sistemas pensionários e coloca por exemplo em sistema de creche ou em sistema de transferência monetária a família com criança quando a gente olha esse balanço geracional do gasto a América Latina é muito desbalanceada ainda se em alguns casos melhorou nos últimos 10 anos o desbalance é muito muito marcado então temos que redefinir o contrato de capital e trabalho e de produtividade redefinir o contrato geracional e redefinir o contrato de gênero a pauta da Ásia do Oeste é quanto gasta nas idades mais cedos entre 0 e 20 anos é o total de transferências públicas que entram para as famílias e o total de transferências públicas que entram para as famílias depois dos 70 anos e é essa a pauta da América Latina a pauta da América Latina é o inverso é baixo quando olha para 0 a 10 anos e muito alto quando olha para 60 a 70 anos e mais essas três mudanças são necessárias mas não são suficientes e aí fecho com o tema global a arquitetura global não é conducente a países que possam gerar maior igualdade temos que avançar a uma ideia que parece utópica nesse momento mas não é impossível alguma forma global de cidadania civil isso implica mais liberdade migratória não menos alguma forma global de cidadania política isso implica modificar drasticamente as instituições multilaterais e globais que hoje governam o sistema multilateral e precisamos avançar em alguma forma a forma de cidadania social global isso implica não depender da boa vontade dos países em termos de doações para o acordo de Paris ou para a assistência para o desenvolvimento implica um imposto global ao carbono um imposto global às transações financeiras e sobre essa base a criação de fundos globais que ajudam aos países menos desenvolvidos para dar saltos nos seus níveis de produtividade e de igualdade muito obrigado muito obrigado Fernando muito obrigado ao Fernando e como a gente está aqui tentando reduzir desigualdade a gente começou pelas outras agora avançamos para o objetivo número um redução da pobreza e eu vou pedir então ao Ricardo Paz de Barca economista chefe do Instituto Ayrton Senna professor do INSPER membro da Academia Brasileira de Ciência detentor de diversos prêmios inclusive o prêmio da TOAS que é a Academia Mundial para o Avanço da Ciência nos Países em Desenvolvimento e teve participação decisiva na formulação da política social brasileira das últimas décadas e a referência nacional e internacional nas discussões sobre pobreza e desigualdade e talvez para minorar um pouquinho o pessimismo das informações ele vai nos falar sobre a experiência brasileira de redução sustentável da pobreza Bom queria começar agradecendo Elisa e a Academia pelo convite de poder estar aqui com vocês é um enorme prazer uma honra eu vou tentar cobrir vou tentar tem várias questões que a gente podia falar sobre o ODS-1 que é um ODS bem pouco usado simplesmente acabar com toda a pobreza em todos os países do mundo que é perfeitamente possível dado que a gente está medindo pobreza com uma linha que é extremamente baixa um dólar por dia um dólar por dia dá para acabar com a pobreza em todos os países do mundo é perfeitamente possível eu queria talvez concentrar minha atenção aqui em três pontos centrais eu acho que um deles eu acho que o Fernando falou bastante a primeira coisa que eu queria tentar demonstrar que é meio óbvio mas vale sempre a pena enfatizar eu acho que está na agenda das discussões aqui é que se você resolver a ODS 1 ou seja se as pessoas tiverem renda a maior parte das outras ODS você vai dar uma ajuda enorme em todas as outras ODS se as pessoas não são pobres elas provavelmente vão ter água provavelmente elas vão ter luz não necessariamente mas provavelmente então provavelmente se as pessoas são mais ricas elas vão ter mais saúde então a ODS 1 ela tem um que de mãe das outras ODS no sentido de que se ela acontecer muito das outras ODS ou seja parte do cumprimento das outras ODS vai vir meio que na carona de alcançar o fim da pobreza está certo é claro que só isso não vai ser suficiente todas as ODS tem um trabalho de casa a mais mas se ela não tiver se ela tiver ajuda da ODS 1 o trabalho dela vai ser mais fácil se ela não tiver ajuda da ODS 1 o trabalho dela vai ser bem difícil está certo então essa primeira coisa que eu vou tentar mostrar para vocês a segunda coisa é mostrar que obviamente a redução na pobreza se faz com crescimento e com desigualdade agora vamos combinar vou tentar mostrar aqui que sem redução na desigualdade é muito difícil você acabar com a pobreza e é muito fácil porque é uma questão matemática zero vezes qualquer coisa é sempre zero então se o cara tem renda zero qualquer taxa de crescimento sobre a renda dele ele vai continuar com zero ele vai continuar pobre ou seja alguém que tem uma renda muito baixa qualquer taxa de crescimento que você coloque na renda dele como a ele ajuda na pobreza a China está aí para mostrar isso mas o crescimento com um pouco de redução na desigualdade é explosivo então vou tentar mostrar que se você combinar o crescimento com a redução na desigualdade você tem reduções fundamentais na pobreza e em terceiro lugar tem várias maneiras de você reduzir a pobreza eu queria falar um pouco sobre como reduzir a pobreza e como Fernando colocou aqui produtividade não é tudo a gente tem um famoso economista americano que diz o seguinte no longo prazo não é tudo mas é quase tudo ou seja você reduzir pobreza sem aumentar a produtividade é muito difícil e a ciência está aí exatamente para você aumentar a produtividade mas você tem que aumentar a produtividade do pobre não adianta você aumentar a produtividade do rico então a questão é em que situação estamos para aumentar a produtividade aí que o Brasil está em uma situação bem precária então esse é meio que o mapa primeiro a interligação entre as ODS em segundo lugar o papel fundamental da redução da desigualdade da meta do ODS 10 para ajudar no ODS 1 ODS 1 ajuda todo mundo para ele ajudar todo mundo ele precisa do 10 para ajudar ele e em terceiro lugar chamar atenção de que o aumento da produtividade é essencial para a inclusão produtiva e para a redução na pobreza e nisso o Brasil tem um desafio imenso pela frente e a ciência tem tudo a ver com isso bom então por que a pobreza tem tudo a ver com todo ODS a razão pela qual a pobreza tem tudo a ver com todas as ODS é que as relações de tudo com renda são relações não lineares e como são relações não lineares tipicamente aqui dando um exemplo da mortalidade infantil isso aqui é um gráfico cada bolinha dessa é um município brasileiro no eixo horizontal eu tenho a renda per capita do município no eixo vertical eu tenho a taxa de mortalidade o que a gente vê dessa relação é que ela tem uma clara natureza convexa então tudo que é bom diminuir tipicamente tem uma relação convexa tudo que é bom aumentar tipicamente tem uma relação côncava isso quer dizer que se eu tiver lá em cima se eu for pobre se eu for pobre a derivada é muito inclinada se eu for rico a derivada é baixa que é o que a gente sabe dar um pouquinho de dinheiro para o pobre ele tem muita coisa importante para fazer com aquele dinheiro você dá muito dinheiro para um rico ele não tem muito o que fazer com aquele dinheiro que vai ajudar nas ODS então o que isso aqui está dizendo é o seguinte a produtividade do dinheiro na mão do pobre é muito maior do que a produtividade do dinheiro na mão do rico está certo isso é o que esse grafo está fazendo então o que acontece se você reduzir a pobreza você vai estar trabalhando nesse canto aqui se você tiver um aumento de renda focalizado no pobre você vai trabalhar com essa derivada isso quer dizer que a saúde lá vai agradecer se você tiver um aumento da renda concentrado no rico não vai ter muito impacto sobre a pobreza porque ele já conseguiu comprar a saúde que ele conseguiria comprar com o dinheiro que ele já tinha você não vai ter tanto impacto assim e o Brasil é inacreditavelmente desigual esse gráfico ele é bem impressionante olha só esse gráfico ele é de 0 a 100 o nível de renda das famílias então você está aqui com supõe que o Brasil tem 100 famílias você está aqui na família mais pobre você vai andando vai andando vai andando até chegar ali no 90 a renda praticamente não subiu aí olha o que acontece de 90% isso é a distribuição de renda brasileira está certo isso é a curva da distribuição de renda brasileira não é a curva da PNAD não é da pesquisa domiciliar porque ela está ajustada pelos dados da Receita Federal e está ajustada pelas contas nacionais mas ela fica desse jeito então dá pra gente abrir esses pedaços só pra gente conseguir ver se a gente olhar de 0 a 90 essa é a curva ou seja o pessoal de 0 a 90 eles tem uma renda per capita que varia aqui sei lá de 500 reais per capita por mês a 4 mil reais per capita por mês isso é mais ou menos como é que a renda varia entre os mais pobres e a pessoa que está no percentil 90 está certo agora olha entre os ricos entre os ricos é isso quer dizer quando você chega isso aqui é o 1% mais rico do Brasil 1% mais rico do Brasil essa é a curva está certo isso quer dizer o seguinte os mais ricos no Brasil eles ganham 200 mil reais per capita a renda familiar é 200 mil reais per capita obviamente depois que você tem 200 mil reais per capita e aumentar mais a sua renda você vai gastar com o que? que vai mexer nos ODS quer dizer o que você vai fazer depois que você tem 200 mil reais per capita o cara aumenta de 200 mil reais per capita para 220 mil reais per capita é claro que se você é um jogador de futebol que só vai fazer isso durante uma década da sua vida ou duas décadas da sua vida tudo bem você vai poupar porque depois você pode ter uma renda bem mais baixa está certo mas se isso é um empresário relativamente rico ele vai ter isso pela vida inteira o que ele vai fazer com 220 mil reais se você der mais dinheiro para ele ou seja se tiver mais crescimento na renda dele não vai acontecer nada enquanto que se você der para alguém que tem 500 reais per capita vai acontecer muita coisa é por isso que a pobreza é tão importante se você atacar nesse lado você vai ter muito mais impacto sobre tudo aquilo que importa nas ODS eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia o dado da própria Receita Federal isso é a renda declarada para a Receita Federal no Brasil então o milésimo mais rico no Brasil o 0,1% o 1 em mil que não é 1 em mil de uma população tão grande quanto a brasileira é bastante gente a renda per capita dele a renda dele pessoal dele que ele declara para a Receita Federal é 440 mil reais 400 mil reais por mês isso é o que ele declara para a Receita Federal está certo então é dá uma ideia para a gente do nível de renda deles e dá uma ideia para a gente que aumentar a renda dele não vai ajudar em nada a saúde a educação é é é é é é acesso a água acesso ao saneamento etc logo eu tenho que afetar do outro lado da coisa então para ver isso eu fiz esse pequeno gráfico aqui que é o seguinte você tem aqui vários indicadores vamos dizer o primeiro lá em cima é se você não tem acesso a energia elétrica tá o segundo é jovens pobres que não estudam nem trabalham tá até que tem aqui embaixo a taxa de mortalidade infantil é a última a último nível aqui né esse que está aqui perto de 20 esse que está perto de 20 é a mortalidade infantil atual tá certo então o fim dessa linha é o nível atual tá o que que esse retângulo significa esse retângulo significa o seguinte supõe que eu dou um aumento de 25% na renda mas eu dou da seguinte maneira 25% para todo mundo tá certo então eu vou aumentar a renda brasileira em 25% mas sem reduzir a desigualdade ou seja eu vou dar a mesma renda para todo mundo tá certo tá o que vai acontecer é que a situação original que é o fim vai mudar para a situação anterior desse caixote aqui e você percebe ali que por exemplo um acesso a água encanada vai dar uma uma reduzida bem na proporção que não tem água encanada você percebe que isso aqui são todas as outras ODS mostrando o ponto que o aumento na renda ajuda a cumprir as outras ODS tá certo mas aqui eu dei um aumento proporcional para todo mundo eu quero contrastar isso com a situação seguinte suponha que eu pego 25% da renda mas faço isso focalizado eu vou dar 25% da renda para os pobres o que que aconteceria com esses mesmos indicadores obviamente esses indicadores vão cair mais ainda exatamente porque a renda na mão do pobre tem mais utilidade do que a renda na mão do rico qual mais é isso aqui o azul o azul mais eu não tô somando tá quer dizer eu tô pegando a mesma renda então o azul mais o cinza que na verdade é um azul claro o azul claro mais o azul escuro é o impacto que vai ter de eu aumentar em 25% a renda do Brasil mas eu vou fazer esse aumento dando esse dinheiro para os pobres tá certo tá então é o azul claro mais o azul escuro nos dois casos ou seja eu perco isso se eu der proporcional nos dois casos eu tô tendo o mesmo aumento de renda só tem que nesse caso eu tenho um aumento de renda focalizado e nesse caso eu tenho um aumento de renda não focalizado tá então isso dá uma ideia de que aquele gráfico deixa claro tá certo que é essa convexidade ou essa concavidade dependendo se a curva é decrescente ou crescente né de que o dinheiro na mão do pobre é socialmente muito mais importante do que um real a mais na mão do rico então se você tiver um crescimento focado no pobre você vai ter indicadores sociais muito mais você vai afetar todos os ODS de uma maneira muito maior e nesse sentido a pobreza é vamos dizer um acelerador de todos os ODS se eu reduzir a pobreza eu vou facilitar alcançar todos os outros outros ODS porque se eu reduzir a pobreza eu vou ter esse azul pra me ajudar tá certo isso é um exercício feito com municípios brasileiros eu fiz um outro exercício aqui olhando pra países no mundo e você pode perceber que dependendo do curiosamente a primeira linha lá você percebe que a violência contra a mulher riqueza não ajuda muito aquele primeira linha lá é a violência contra a mulher se aumenta ou se focaliza dá na mesma tá certo a violência contra a mulher não tem uma derivada com relação a renda e a derivada também é muito maior entre os pobres do que entre os ricos isso é alguma coisa que se der mais dinheiro pro pobre não vai reduzir mais a pobreza mais a violência contra a mulher da maneira significativa do que entre os ricos como está mostrando aqui enquanto que o abandono escolar é dramaticamente sensível a você colocar o dinheiro na mão do pobre porque obviamente o abandono escolar só é um fenômeno entre as famílias pobres portanto você tem que colocar na mão do pobre mortalidade infantil o acesso à internet água potável etc gravidez na adolescência que o que o Fernando estava colocando também é bem sensível a você colocar a mão colocar os recursos na mão dos pobres tá então vou falar então sobre então essa era a primeira mensagem que eu queria passar pra vocês tá certo de que devido a essa característica matemática de que essas curvas são quando decrescentes convexas isso quer dizer que simplesmente dinheiro na mão do pobre é socialmente mais importante do que dinheiro na mão do rico logo se queremos progresso social queremos acesso a direitos a reduzir a pobreza é um é um é um é um primeiro passo é um vento a favor sensacional pra você cumprir as as metas de desenvolvimento sustentável é embora é evidentemente que as outras metas os outros objetivos não tem que ficar parado esperando a primeira acontecer a segunda coisa que eu queria mostrar pra vocês que tá relacionado a isso é a importância da meta do Fernando a 10 para a meta 1 tá certo e aqui é eu queria só mostrar por exemplo essa linha vermelha é a queda da pobreza no Brasil tá certo com uma linha de pobreza alta tá é porque com uma linha de pobreza é do do ODS 1 Brasil tem 4, 5% de pobres né mas com uma linha de pobreza mais razoável no Brasil a gente está ali é é em 17 você percebe aquela linha vermelha é como caiu a desigualdade no Brasil a linha azul é o que que teria acontecido com a pobreza no Brasil né quer dizer a vermelha é quanto caiu a pobreza no Brasil a azul é quanto teria caído quanto teria reduzido a pobreza no Brasil se não tivesse tido nenhuma redução na desigualdade e tivéssemos tido o mesmo crescimento que tivemos isso quer dizer que com o mesmo crescimento que tivemos nós poderíamos estar com 27% de pobres quando na verdade nós temos 17 e esse 10 a mais veio porque nós não crescemos de qualquer jeito nós crescemos de uma maneira viesada na direção dos pobres ou seja a renda per capita dos pobres cresceu mais rapidamente que a renda per capita dos ricos e por isso o nosso crescimento foi mais favorável a redução na pobreza ou seja quase metade da redução 10 em 22 10 pontos percentuais de 22 a redução na pobreza foi de 22 10 pontos desses 22 vieram de redução na desigualdade então ela não é um fator menor ela é um fator central se a gente olhar para frente isso fica mais evidente ainda pelo seguinte suponho que eu quero reduzir a pobreza a metade que é o que a pobreza segundo a linha nacional reduzir ela a metade é um dos objetivos da ODS 1 suponho que eu estou lá em 18 e eu quero chegar em 9 eu quero reduzir a metade quanto que eu tenho que crescer eu tenho que crescer a renda per capita em 50% então se o Brasil quer reduzir a pobreza a metade sem mexer na desigualdade ele precisa que o crescimento seja de 50% aí entra aquilo que o Fernando falou bom mas se eu tiver uma ajudinha da desigualdade eu com muito menos crescimento eu consigo alcançar esse objetivo sem crescimento só com redução na desigualdade eu preciso de uma redução de 11% no coeficiente de higiene para alcançar o mesmo resultado então eu tenho duas opções polares ou eu cresço 50% eu quero reduzir a pobreza a metade estou fazendo o plano plurianual quero reduzir a pobreza a metade ou eu cresço 50% sem reduzir a desigualdade ou eu reduzo a desigualdade de 11% e não cresço mas eu posso combinar essas coisas se eu combinar essas coisas eu tenho essa curva essa curva azul é uma isopobreza ou seja qualquer ponto nessa curva azul reduz a pobreza a metade mas tem um ponto ali no meio que você pode ter 25% de crescimento e 5% de redução na desigualdade ou seja o que está dizendo é o seguinte 5% de redução na desigualdade permite você ter o mesmo impacto sobre a pobreza que você teria com 50% de crescimento você vai ter com 25% de crescimento ou seja 5% de redução na desigualdade um crescimento que vem junto com 5% de redução na desigualdade tem um impacto sobre a pobreza igual a um crescimento duas vezes maior está certo então a desigualdade tem uma enorme capacidade de valorizar o impacto do crescimento sobre a pobreza então vou passar aqui para o meu último tema bom o que a questão é como como que nós podemos reduzir a pobreza então nesse caso aqui você pode reduzir a pobreza de várias maneiras uma você criando um sistema de transferência de renda mas a grande maneira de você reduzir a pobreza no longo prazo é você incluir produtivamente os pobres ou seja eles têm um emprego e você aumentar a produtividade do trabalho que eles fazem e aí como o Fernando colocou se tiver um equilíbrio entre crescimento de produtividade e crescimento de salário você deu para o pobre crescimento de produtividade vem um crescimento de salário isso é uma maneira sustentável de você reduzir a pobreza aqui eu estou tentando mostrar o seguinte se você melhorar a qualidade do posto de trabalho que eu estou entendendo aqui como sendo a produtividade de um trabalhador com uma dada qualificação se eu aumentar a produtividade de um trabalhador com uma dada qualificação em 40% eu consigo reduzir a pobreza de 18% para 12% se eu aumentar de uma maneira universal igual para todo mundo 40% mas se eu somar a isso uma redução na desigualdade por exemplo de 20% a pobreza vai de 18% para 6% ou de 12% para 6% ou seja você reduzir a desigualdade na 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 qualidade dos postos de trabalho é dramaticamente importante está certo aquela outra tabela ali pega as diferenças ela mostra o seguinte se você simplesmente tiver um aumento de produtividade generalizado igual para todo mundo você reduz a pobreza em 5 pontos percentuais mas se você tiver um aumento de produtividade de 40% mas tiver uma redução na desigualdade de produtividade de 40% você reduz a pobreza 3 vezes mais isso quer dizer o seguinte nós temos que aumentar a produtividade e temos que aumentar a produtividade em particular a produtividade dos mais pobres está certo bom qual é o problema do Brasil bom o problema do Brasil é esse gráfico aqui é esse gráfico aqui ele mostra no eixo horizontal é o tempo no eixo vertical é a produtividade a linha amarela clara é o Brasil o Brasil até 1980 ele vinha juntinho com a Coreia certo o Brasil e a Coreia cresciam a produtividade a mesma velocidade chegou em 1980 o Brasil chegou a conclusão brilhante de que produtividade não é um negócio importante vamos pensar em outra coisa e parou parou tecnologia infraestrutura essas coisas são uma bobagem então parou a Coreia não mudou a Coreia não fez mudança nenhuma a Coreia simplesmente era um amiguinho do Brasil crescendo junto ele continuou na mesma trajetória se você pegar um um especialista em séries temporais e pegar a série histórica do Brasil e da Coreia até 1980 ele ia projetar o Brasil como sendo a Coreia de hoje está certo porque é exatamente o que você ia projetar está certo se ia projetar que o Brasil ia ser a Coreia mas o Brasil parou bom e você vê a curva verde que é a China encostando no Brasil o resumo desse gráfico é esse gráfico aqui que mostra o seguinte no eixo horizontal a produtividade há 30 a 40 anos atrás no eixo vertical a produtividade meio que há 10 anos atrás se você fizer isso hoje não vai dar muito diferente a reta de 45 graus é dos caras que não mudaram ao longo de 30 anos então o Brasil está muito perto dessa reta de 45 graus o Brasil praticamente não mudou a sua produtividade como é que você vai acabar com pobreza não mudando a produtividade se o salário tem que acompanhar a produtividade não vai funcionar está certo você está tentando fazer milagre aconteceu no Brasil exatamente o que o Fernando falou nós aumentamos o salário muito mais rápido que a produtividade a gente pode fazer isso durante algum tempo não podemos fazer isso para sempre o que aconteceu a Coreia em 1980 está na mesma vertical do Brasil quer dizer um coreano produzia a mesma coisa que um brasileiro em 2010 a Coreia está em 60 e o Brasil está em 20 o que quer dizer isso hoje precisa de 3 brasileiros para produzir o que um coreano produz como que a gente vai combater a pobreza se eu preciso de 3 brasileiros para produzir o que um coreano produz está certo você pode dizer bom, mas tudo bem os coreanos são meio exóticos malucos deixa eles que eles vão crescer da maneira esquisita está certo mas quando a gente olha na horizontal o que significa na horizontal tem o Brasil e a China isso quer dizer o seguinte o Brasil está na frente da China isso quer dizer que em 1980 o Brasil tinha uma produtividade que era 10 vezes a produtividade chinesa precisava de 10 chineses para produzir o que um brasileiro produz produzia em 1980 precisava de 10 chineses para um brasileiro agora como está na mesma horizontal a produtividade na China é igual a produtividade no Brasil na verdade como ela está crescendo tão rápido enquanto nós estamos falando aqui ela já deve ter passado o Brasil mas mais ou menos igual ao Brasil quer dizer que hoje antes eu precisava de 10 chineses para produzir o que um brasileiro produz hoje o que um chinês produz é o que um brasileiro produz e a China ultrapassando o Brasil ou seja nós vamos perder completamente a nossa competitividade internacional se a gente botar a Índia aqui a gente vai perceber que a Índia ainda está atrás do Brasil mas chegando perto do Brasil e aí são alguns bilhões de trabalhadores que junto China e Índia vão estar ultrapassando o Brasil ou seja o dilema do Brasil é o seguinte nós queremos acabar com a pobreza no Brasil de uma maneira significativa sustentável e aumentar a produtividade se nós queremos reduzir a pobreza no Brasil nós precisamos aumentar a renda dos pobres para aumentar a renda dos pobres de uma maneira sustentável nós temos que aumentar a produtividade dos pobres e a nossa produtividade está estagnada ao longo desse tempo todo eu já estourei aqui o meu tempo então eu só queria terminar então mostrando para vocês o seguinte que a situação é um pouco dramática isso daqui é esse gráfico é o ganho de produtividade de cada país na África está certo então cada linha dessa não dá para ler direito aqui mas todos os países africanos aqui a linha os verdes são os países africanos a média da África o crescimento da produtividade na África é de 2,5 por ano o Brasil com o seu 1% por ano é a metade logo o ganho de produtividade do Brasil nos últimos 30 anos é menos da metade do ganho de produtividade na África e menor do que a vasta maioria dos países na África se você quiser comparar com a América Latina você tem isso só a terra do Fernando é pior do que o Brasil em termos de ganho de produtividade o resto todo mundo tem um ganho de produtividade maior e o Brasil com o seu 1% é menos da metade do que é o ganho de produtividade na América Latina ou seja seja comparando com a América Latina seja comparando com a África o Brasil está atrasado uma outra coisa que eu trouxe aqui mas que eu não vou ter tempo para mostrar para vocês é que o Brasil tem um outro problema grave que é se nós vamos aumentar a produtividade se nós vamos retomar o crescimento da produtividade a educação em princípio seria um grande aliado mas o grande problema do Brasil é que nos últimos 30 anos a gente gerou uma não só ao longo dos últimos 30 anos a gente parou de crescer a produtividade mas a gente desconectou a nossa capacidade de transformar a educação em produtividade então não adianta a gente aumentar a nossa escolaridade se a gente não for capaz de transformar isso em produtividade tem alguma coisa o nosso sistema educacional não está falando com o nosso sistema produtivo ou o nosso sistema produtivo não está usando bem a educação que o sistema educacional produz ou o sistema educacional não está produzindo muito bem a educação que o sistema produtivo precisa tem alguma desconexão entre essas coisas só para finalizar o que esse gráfico mostra é no eixo horizontal a educação crescendo e no eixo vertical a produtividade crescendo então ali você vê a Coreia Verde ela aumenta a escolaridade e ela aumenta a produtividade você vê a Turquia e a China o Chile e a Malásia inclinados e você vê o Brasil completamente horizontal ou seja nós aumentamos a nossa escolaridade que passou de 3 anos de estudo para quase 8 anos de estudos concluídos com sucesso mas a nossa produtividade não aumentou então se a gente não a grande alavanca para aumentar a produtividade na Coreia foi a educação se nós mas não adianta a gente aumentar a educação e achar que tem uma conexão natural óbvia imediata com produtividade no Brasil a gente por alguma razão perdeu essa conexão então se a gente não analisar isso com cuidado a gente pode fazer um esforço enorme em educação e não traduzir em produtividade e se não traduzir em produtividade a gente não consegue traduzir em salário a gente não consegue aumentar de maneira sustentável reduzir de maneira sustentável a pobreza muito obrigado muito obrigado Ricardo antes de tudo eu quero agradecer muitíssimo aos meus três convidados que nos deram uma visão excelente para começar a discussão eu estava dizendo que eu quero agradecer muito aos nossos três convidados que ajudaram muitíssimo a começar a discussão sobre as ODS e dado o avançado do tempo eu vou me abster e vou abrir logo o debate claro que os vocês podem se perguntar também e em seguida abrimos para o público é, ok vamos deixar vamos deixar o público nós já falamos muito né e depois vamos juntar duas ou três manifestações o que é Luiz são perguntas duas perguntas de fato uma ligada com essa uma observação também desde já uma década ou duas décadas houve um decréscimo muito grande de produtos industrializados na balança comercial do país de fato houve uma desindustrialização do país e eu me pergunto qual a relação entre isso e essa essa falta de aumento da produtividade então a segunda pergunta é sobre essa estatística em relação à educação das mulheres e dos homens é se foi feita uma análise da distribuição disso entre os vários cursos da educação superior as várias áreas da educação superior uma intervenção mais eu queria perguntar quem quiser responder que é uma dúvida que eu tenho há muito tempo como que todas as ODS reunidas podem ajudar uma tendência tecnológica que abole o trabalho e cada vez mais substitui a máquina pelo homem ok vamos responder se houver tempo eu abro de novo sobre essa questão fundamental da relação entre a educação e sistema produtivo brasileiro obviamente que eu não sei a resposta mas eu posso especular está certo então de uma maneira totalmente especulativa como uma uma hipótese científica eu diria eu colocaria talvez dois pontos um ponto é que tem a ver é com a legislação brasileira se você for é numa empresa se você for no Chile você vai encontrar que uma empresa grande tem um especialista que trabalha na questão tributária e não é o cara mais inteligente da empresa não é o mais talentoso e vai ter um que vai mexer com a legislação trabalhista se você se você tiver no Brasil você vai ter o seguinte você vai ter primeiro dez mexendo com a legislação tributária e vão ser os melhores e você vai ter mais outros dez tentando decifrar a legislação trabalhista e não vão ser os melhores vai ter outros dez mexendo com o sistema financeiro para saber como você aplica os recursos que você tem nenhum desses três grupos de dez produziu nada ele simplesmente evitou garantiu que a empresa é capaz de pagar os seus impostos garantiu que a empresa não vai ter um passivo trabalhista e garantiu que a empresa está aproveitando as oportunidades no mercado financeiro e provavelmente vão ser trinta engenheiros que você vai deslocar para fazer essas coisas está certo porque vão saber mais matemática para calcular essas coisas vai ser uma mistura de advogados muito inteligentes com engenheiros que vão na verdade tentar resolver esse problema então o Brasil na verdade ele criou um ambiente de negócios onde as empresas não ganham dinheiro a lucratividade das empresas está pouco relacionada à inovação ela está mais relacionada à inserção institucional que ela tem isso atrai uma quantidade de talentos muito grande para atividades não produtivas por outro lado a gente não sabe direito quanto que é desindustrialização do Brasil que é um fato afeta a produtividade o fato é na Coreia a maior parte dos trabalhadores ainda está nos serviços e o aumento da produtividade nos serviços na Coreia é impressionantemente elevado então o Brasil pode passar a ter uma economia mais baseada nos serviços mas também nos serviços e os países que tem ganho de produtividade você precisa ter ganho de produtividade nos serviços e a gente não tem mas eu acho que a educação talvez também tenha problemas e culpa nessa falta de comunicação é muito comum por exemplo a Constituição Brasileira diz que a educação serve para o desenvolvimento pleno das pessoas e para a inserção no mundo do trabalho mas a educação tem um certo não gosta muito de falar de que ela está ali para criar trabalhadores a educação está ali para criar pessoas mas não necessariamente trabalhadores então às vezes apesar disso ser uma determinação constitucional a nossa educação ela tem assim no ensino médio se um aluno diz depois do ensino médio eu vou trabalhar o professor fala não você tem que ir para a universidade e depois da universidade tem que ir para o prestado e para o doutorado então a gente tem um que da educação servir o trabalho a educação servir o capitalismo como uma coisa um pouco tem um acerto desentendimento da educação e a lei do bem e a lei da inovação é um caso típico que são leis na verdade em princípio bem pensadas mas que na prática não funcionam tão bem porque em parte por exemplo a universidade tem uma certa dificuldade de se relacionar com o setor privado o meu orientador de monografia no ITA ele se tornou reitor do ITA por acaso Mikhail Gartenkraut e ele quando ele era reitor do ITA alguém chegou para ele com uma denúncia falou tem professores do ITA dando assessoria para as empresas aqui em São José dos Campos aí ele falou assim me traga o nome desses caras porque eu vou demitir os outros porque é um cara que dá aula em engenharia e nenhuma indústria está interessada nele eu não sei o que ele está na verdade ensinando está certo então a ideia a universidade brasileira ela tem uma certa dificuldade um professor que gera uma patente nem sempre é um cara esse cara está ganhando dinheiro com a ciência está certo então acho que a gente tem uma certa a educação também tem o seu eu acho que o sistema jurídico legislativo nosso gera um ambiente de negócios que absorve muitos talentos então nós desviamos nossos talentos para essas coisas e também a nossa educação tem isso mas um exemplo típico é o seguinte o Brasil tem praticamente todas as multinacionais que existem no mundo elas estão presentes no Brasil vê quantos quantas delas tem centro de pesquisa e desenvolvimento localizado no Brasil e nós somos um dos países do mundo que mais publicamos artigos científicos porque que essas empresas não criam seus centros de pesquisa e desenvolvimento no Brasil são multinacionais que não instalam no Brasil o seu centro de pesquisa e desenvolvimento vão para a Colômbia vão para o Chile vão para a Costa Rica e não vêm para o Brasil então eu acho que a nossa legislação impede um pouco isso só um breve comentário eu acho que o Ricardo está chamando a atenção para a questão do diletantismo na educação brasileira por favor não chegue a conclusão equivocada que seria o espírito crítico que está sendo o problema é interessante observar que a ampliação do acesso ao ensino superior ela se deu em curvas diferentes se nós observamos mulheres e homens então quando eu falei da população acima de 45 a gente tinha então tem 12,9% das mulheres e 11,6% dos homens 11,6% da população brasileira com ensino superior completo quando a gente passa de 24 a 45 anos o extrato de 24 a 45 anos a gente tem 21,6% das mulheres contra 15,5% dos homens é nessa população de 24 a 45 que a gente tem a incidência da ampliação do acesso ao ensino superior desde os anos 90 se explicitando e a curva é muito diferente entre mulheres e homens o que ocorreu então foi que as mulheres se tornaram mais presentes em todas as áreas e em todos os cursos mas não indistintamente há cursos como as engenharias que tem se mostrado mais resilientes na sua composição masculina e é interessante quando a gente observa eu também mencionei um dado a diferença salarial média entre mulheres e homens nas engenharias isso tem a ver com o fato de que a posição que ocupam homens engenheiros e mulheres engenheiras é diferenciada homens engenheiros em posição de gerência de direção de empresas elevam essa média salarial então isso tem a ver também com o fato de que as empresas brasileiras se mostram inclusive se nós comparamos com empresas de outras partes do mundo muito fechadas a essa maior incorporação das mulheres bastante qualificadas interessante comparar eu trabalho há muito tempo com participação política feminina a gente tem uma hipótese que se comprova sucessivamente ao longo do tempo em diferentes partes do mundo que é a da hiperqualificação das mulheres isso tem ocorrido também quando a gente observa as relações de trabalho então as mulheres são hiperqualificadas e essa hiperqualificação ela é percebida sentida pelas mulheres como necessária para que elas tenham uma posição o que não significa que essa posição será uma posição de igualdade em relação aos homens elas são hiperqualificadas para conseguir um emprego para ter uma posição mas isso não significa que elas terão condições de se posicionar nessas hierarquias nas relações de trabalho na política de maneira equânime eu queria chamar atenção para algo que tem a ver com essa conexão que se faz entre as relações de trabalho e o trabalho não remunerado e a possibilidade de participação no que diz respeito ao trabalho remunerado a política a liderança para as mulheres a questão da produtividade do ponto de vista da produtividade individual é algo muito sensível eu sei que não é disso que você falava mas é muito sensível porque nesse balanço entre as rotinas de trabalho remunerado e as rotinas de trabalho não remunerado é que se coloca essa dificuldade de inserção mais equânime entre mulheres e homens isso a gente tem estudos mostrando em todas as partes do mundo o que ocorre portanto é que do ponto de vista dessa inserção mais equânime entre mulheres e homens é fundamental que nós tenhamos políticas sociais políticas públicas de cuidado quer dizer que essa responsabilização pelo cuidado seja assumida coletivamente mas também que a proteção ao trabalho seja pensada de modo que não ignore a reprodução social esse ponto é muito central e é muito delicado porque nós podemos ter determinados enquadramentos para a produtividade do trabalho que façam de conta que a reprodução social o cuidado das crianças o cuidado dos idosos eles não existem como problema cotidiano para as pessoas então a suspensão do problema do cuidado particularmente do cuidado do cuidado das crianças do cuidado das pessoas vulneráveis das pessoas com necessidades especiais dos idosos ela recai como desvantagem para as mulheres o problema do cuidado como problema político como problema coletivo com exigência de soluções coletivas tende então a ter uma correlação com a maior possibilidade de participação igualitária das mulheres nas relações de trabalho e na política o diagnóstico que se faz hoje é que no mesmo momento em que as mulheres demandam maior participação e são mais qualificadas para isso o desmonte do aparato de equipamentos públicos de cuidado mundo afora transforma a igualdade de gênero em um tema de fato mais conflitivo a minha hipótese nas pesquisas que eu faço comparativas hoje entre diferentes países latino-americanos sobre a reação à agenda da igualdade de gênero é que essa nova esse novo ciclo de valorização da família de um certo ideal de família vem justamente como uma espécie de compensação moral pelo fato de que a precarização tem recaído sobre as mulheres de maneira muito forte a precarização do trabalho a precarização que advém da restrição de investimento público em equipamentos de cuidado porque se o Estado se retrai do ponto de vista do compromisso coletivo com o cuidado como a divisão sexual do trabalho permanece é sobre as mulheres que a tarefa de cuidar é novamente colocada como desvantagem como um fardo muito obrigada vou tocar um pouquinho no tema de educação e produtividade como o Ricardo colocava o incremento da produtividade fundamentalmente nos nossos países passa por um incremento da produtividade dos setores pobres e meios baixos e aí o sistema educativo nosso está tendo sérios problemas porque aproximadamente seja pelas provas de Unesco que vão medir com prova estandarizada comparada terceiros anos da primária e sextos anos de primária e as provas PISA sistematicamente a América Latina quase todos os países da América Latina Chile incluso aqui também entre um 25% e um 40% da população não está conseguindo os níveis básicos de alfabetização matemática e de leitura e expressão então claro aí temos um primeiro problema de traduzir educação em produtividade e a base desse problema é desigualdade particularmente desigualdade com infantilização da pobreza nós sabemos hoje que entre zero e os quatro anos é um período absolutamente chave para o desenvolvimento da capacidade futura de aprendizagem e nós colocamos na América Latina em geral uma enorme proporção de crianças entre zero e quatro anos em situações de estresse sistemático que limitam esse processo inicial de wiring e de links que logo permitem aprender e se você olha para isso você vê que isso se repete logo na primária e logo na secundária então o primeiro problema da educação nossa é que não é capaz de revertir as desigualdades de base que geram níveis de infraconsumo tal que limitam as possibilidades de aprendizagem futura e pelo tanto não impactam sobre os níveis de produtividade que mais nos importam setores médios baixos e baixos esse é um dos problemas o outro é bem colocado por Ricardo o Douglas North sempre dizia cuida-se do país que paga muito para contador e para escribão porque você está pagando para diminuir custos de transação não está pagando para inovação e a nossa educação está pensada num modelo profissionista de terceiro nível universitário no Uruguai nós temos um famoso autor que fala meu filho é o doutor da ideia de meu filho é o doutor meu filho é o doutor e que não está pensado para o mundo do trabalho com processos de aprendizagem permanente logo de uma secundária adequada então aí nós temos um problema curricular temos um problema de orientação da própria educação mas depois temos um problema também do mercado e do estado onde temos mais qualificações onde se dividimos entre sexos onde tem um incremento notório das qualificações nos nossos países é na mulher que nós por duas razões três razões ao menos utilizamos muito menos primeiro porque a carga do trabalho não remunerado está sobre elas isso limita sua possibilidade de participar no mercado laboral segundo porque ainda quando pode vencer esses obstáculos e vai para o mercado laboral discriminamos ela com taxas de desemprego muito mais altas sobre bases estereotípicas que nada tem a ver com as qualificações reais e terceiro porque ainda quando damos emprego para ela pagamos menos senalizando pelo tanto que esse é o emprego menos importante menos relevante para o núcleo familiar por exemplo agora o que os países nórdicos e eu volto para isso fizeram para o vínculo e para pensar um welfare state produtivista e uma educação produtivista foi basicamente pensar que um modelo de divisão sexual do trabalho numa economia já de serviços não pode permanecer num formato pré-industrial que é o formato do hogar quando você vai a formas coletivas onde o estado e o mercado combinados e o homem se incorporando mais ao trabalho não remunerado participam você passa de um modelo pré-industrial a um modelo moderno então também ganhamos porque ganhamos na produtividade da produção de bens e serviços não remunerados porque passamos ele para a economia com o apoio do estado e modificamos essa estrutura e ao mesmo tempo que fazemos isso fazemos investimento em primeira infância e liberamos tempos de trabalho da mulher para o trabalho remunerado então se a primeira aliança dos modelos nórdicos é a aliança vermelho verde entre a classe obreira e os sectores camponeses ou farmers a segunda é do classe trabalhadora com a classe média a segunda aliança é com criança e mulher essa é a segunda aliança por tema de equidade e por tema de eficiência eu vou pedir desculpa às pessoas que já tinham sinalizado que queriam se manifestar mas em virtude do avanço do horário nós temos outras programações muito boas também eu quero reiterar meus agradecimentos aos meus convidados e a todos vocês obrigada a todos vocês e aí